Fala barbudos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal David Blackbeard. Tudo barba? Eu sou o David e hoje eu tô aqui pra falar da Super Black Friday da Dom Alcides. Galera, Dom Alcides tá fazendo um negócio que eu achei espetacular, fenomenal. Então, sexta-feira começa Black Friday, todo mundo sabe que Black Friday e todos os sites estão aí com super promoções. A Dom Alcides tá fazendo promoções até 70% nos produtos deles. Agora, todo mundo, obviamente, vai que nem louco na sexta-feira lá no site pra comprar. Então, a Dom Alcides criou a lista VIP. Pois é, lista VIP. Você vai lá, se inscreve e você consegue comprar as coisas na quinta-feira, antes daquela muvuca. Mesmo sendo uma muvuca virtual, você vai ter essa vantagem de ir antes, conseguir acessar o site e escolher todos os produtos com até 70% de desconto. Galera, isso é uma coisa genial. Genial. Bom, adorei a ideia. Então, o link tá aqui embaixo. É só você clicar, colocar os seus dados e aí você entra nessa lista VIP, consegue ir lá e compra todos os produtos maravilhosos da Dom Alcides com super desconto, tá bom? Não perde, porque logo, logo chega sexta-feira, você esqueceu e aí vai estar ali no meio da muvuca. Então, entra no link embaixo, se inscreve e corre lá, galera.